Então, como dica, estude o seu cliente. Você quer ter sucesso no seu trabalho como reflexologista? Como reflexo terapeuta? Então, estude o seu cliente. E se você não estudar, se você virar um copiador de protocolo, você será sempre um copiador de protocolo. Você será sempre uma copiadora de protocolo. Estou aqui para ensinar você a pensar. Lembra? Dica, respira. Quando você respira, você pensa. Você pensa. Pensa o quê? Você estuda o seu cliente e aplica tudo aquilo que eu venho ensinando. É isso que eu quero para você. Tem que estudar o seu cliente. Não tem como falar um ponto para você. Não é assim que eu faço. Não é assim que eu ensino. O que eu ensino faz o protocolo geral. Semana seguinte, você já fala, pô, aquele cliente lá que fuma, que bebe, etc. Eu observei no meu cliente um exemplo. Um exemplo hipotético. Eu percebi no meu cliente que ele tem uma tristeza muito profunda. Nossa, ele é um cara, ele bebe para fugir da tristeza, fugir da melancolia, fugir de um quadro depressivo e tal. Na primeira sessão eu fiz o protocolo geral, o cliente já melhorou. Na segunda sessão, se o cliente tem muita tristeza, tem um quadro depressivo. Se você for olhar nos cinco elementos, ele é elemento metal. Se o seu cliente é muito metal, o que você tem que fazer com ele? No fogo, ele tem o poder de derreter o metal, diminuir a intensidade do metal. Então, usar fogo para derreter metal. Beleza? Mas como que eu faço? Na reflexologia, como que eu transfiro este conhecimento para o pé? Como que eu transfiro este conhecimento para o pé? Então, é assim. Para diminuir a intensidade do metal, a gente trabalha o fogo. O fogo tem o poder de derreter o metal. Na lei de contenção, na lei de diminuição, na lei de controle. E cada elemento tem um órgão e uma víscera correspondente. O órgão do fogo é o coração. E a víscera do fogo é o intestino delgado. Entendeu? Fogo, coração e intestino delgado. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Então, na segunda sessão, você vai trabalhar, fazer o protocolo geral, mais esse protocolo específico que eu passei para vocês. Como protocolo específico? Você vai dar mais atenção ao coração e ao intestino delgado. Lembra que é 20 minutos aqui, 20 minutos aqui? Então, você vai diminuir um pouco o tempo do protocolo geral aqui e diminuir um pouco do tempo do protocolo geral aqui. Para quê? Para dar tempo de você fazer uns 3 minutos, 4 minutos de coração e intestino delgado aqui. E também dar uns 3, 4 minutos de coração e intestino delgado aqui. Ou seja, o metal que estava demais vai diminuir. E aí o seu cliente vai melhorar. Entendeu? Por quê? Porque a gente pensou, você respirou, você escutou o seu cliente, Você identificou o elemento que ele está e você vai trazer o equilíbrio para o seu cliente.